Bem-vindos a Etna Imóveis, eu sou a Úrsula e hoje eu vou falar para vocês que quer comprar um imóvel, mas está negativado, não tem como comprovar renda e já fez de tudo para conseguir o seu financiamento e não conseguiu, eu tenho uma solução para você. Mas antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e dê um like para ajudar o nosso canal. Você já pensou em adquirir um lote? Um lote é muito bom porque você pode fazer a casa dos seus sonhos com o tempo que você precisar e com o acabamento que você sempre quis. É mesmo, é? Venha para o loteamento Monte Belo. Ele está localizado pertinho do Maiobão, perto do mercado, escolas e feiras e a forma de pagamento é bem facilitada. Lá não tem consulta ao SPC Serasa e nem tem intervenção bancária. E o que é preciso para você comprar um lote? Muito simples, apenas identidade, CPF, compramante de residência. Viu como é simples? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Essa é mais uma dica da Etina Imóveis e até a próxima! Errou! Ih! Quem que é isso, meu Deus? Vai lá! Mabando! Você já pensou em adquirir um lote? 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 Eu não estou olhando para baixo, porque eu não sei para onde eu olho. Para a câmera. Eu sei! Eu não estou olhando para baixo, porque 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 eu estou olhando para